Relembrando um pouco da tua carreira ali também, nessa fase de UFC, cara, e pré-UFC, você entrou no evento pelo Conterner, né, cara, e você fez uma luta, aquela, uma luta duríssima contra um cara, acho que de Alagoas, da futebol de Alagoas, que tava vencendo você em pé, tava acertando golpes muito duros, né, cara, você chegou a sentir bastante, mas, é, manteu ali a, é, o coração, né, cara, no coração, conseguiu virar a luta e pegar as costas do cara, e finalizou no, no Mata Leão, né, cara, lembra pra gente como é que foi essa, essa luta? É, na verdade, eu tava ganhando a luta em pé, né, tava, o primeiro round, tava ganhando, no finalzinho, derrubei ele pra, pra ganhar o round, o primeiro round, o segundo round, eu tava acertando mais em pé, só que ele acertou uma mão em mim, daí eu pensei que tava com o skate embaixo do pé, daí foi loucura, né, cara, pô, se não tivesse a grada, eu tinha caído, só que eu encostei na grada, ele me deu mais um monte de porrada, aí, só que eu fui, fui tornando, fui tornando, fui tornando, e consegui pegar ele. Pois é, cara, e como é que, como é que foi a emoção, pô, de conseguir virar a luta aí, conseguir o contrato, cara? Ah, fiquei feliz pro caralho, né, cara, era o objetivo, né, na hora que eu levei o soco, eu lembro que eu olhava pra ele, eu via seis, só pensava, não, 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 fui andando pra trás, me defendendo, até que, consegui tornar. Pois é, cara, foi uma grande performance.